Esquece Cinco namorada, cara de sentir Mas não vale nada Busca a depiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Busca a depiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Bota 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 Olha que ar Esquece As alvinha louca tudo quer citar pros caps Pirando o jeito que nós faz Sabe que o swing é demais Eu sou o caca de melhor vivendo tipo GTA As vida é comigo, não tem hora pra acabar Gelogio de fruto, soco na costela, soco na bruda Eu sou o Pedrinho, 20, 0, 1, 0, 8, 5 Troquei o trap, foi que tá no foco assim Cheio da cachorrada, 5 namorada Cara de centim, mas não vale nada Os que é depiração Oh, é banho tudo dentro do sim Bota sentimento não Os que é depiração Oh, é banho tudo dentro do sim Bota sentimento não Bota, bota, bota que fazes o dia Bota, bota que fazes o dia Bota, bota, bota que fazes o dia Amém.